Bem-vindos ao Pau Nosso de Cada Dia. Avançamos, continuamos avançando neste tempo da quaresma e chegamos a este terceiro domingo do tempo da quaresma. E na pedagogia, na dinâmica deste tempo de graça, nós passamos pelo deserto, não ficamos apenas no deserto das tentações. Nós chegamos, domingo passado, no Monte da Transfiguração, onde pudemos experimentar um cantinho do céu já aqui na terra. E neste terceiro domingo a liturgia nos apresenta a questão da água, a questão da sede, onde o grande pedido é para que o Senhor nos dê sempre desta água, para que a gente não tenha mais sede. E é claro que, se nós nos perguntarmos, e nós temos sede de quê? Qual é a nossa sede? Então, o povo de Deus, na longa travessia do deserto, eles ficaram tanto quanto zangados com Moisés, e até reclamando e jogando em cima dele a culpa, o que eles tiraram do Egito para morrer de sede? E é claro que, pela força de Deus, Moisés, então, tocando na rocha, ele tira para eles a necessária água para que eles possam continuar esta caminhada. Então, este lugar ficou conhecido como Massa, ou seja, a Massa, a tentação, Meriba, que significa discórdia ou contestação. Então, onde o povo de Deus entrou em discórdia e contestou o acontecido, justamente aí, Deus, então, se tornou presente, Deus agiu. E, quando nós olhamos, então, para esta história da Samaritana, o que nós encontramos aí, a sede, ela vai buscar água, e, normalmente, o poço, um tanto quanto longe do próprio povoado, esse era um trabalho da mulher, e é nesse instante que ela encontra Jesus, Jesus sentado no poço. E ele pede para que ela dê água para ele. E ela, então, não nega esta água, mas, da mesma forma, ela segue nessa caminhada e experimenta Jesus, não mais como uma pessoa, mas Jesus sendo o poço. Ele se torna o poço. E, quando nós falamos em poço, a gente lembra o famoso poço dos desejos, onde a gente, às vezes, até joga uma moedinha e etc. Então, Jesus é esse poço que vem para matar a nossa sede, a sede dos nossos desejos, a sede das nossas necessidades, e assim por diante. Então, ela vai apenas buscar um pouco de água e acaba, então, encontrando com o próprio Jesus. Leva para casa, muito mais do que um balde de água, mas leva para casa o poço todo. E por isso que ela se torna essa grande missionária, eu diria assim, do reino de Deus. Ela se torna essa grande missionária, dizendo, Eu encontrei alguém que sabe tudo o que eu fiz. Alguém que sabe tudo da minha vida. Alguém que me conhece por dentro. E, então, que é o próprio Deus. É o próprio Jesus Cristo. Os maridos das samaritanas, da samaritana, representam aqui justamente tudo aquilo que as pessoas buscam para matar as suas sedes. E que muitas vezes acaba tornando a pessoa mais sedenta ainda. E o próprio Jesus, então, Ele diz que esta água é para que você não tenha mais sede. Para que você não precise ficar por aí mendigando um pouquinho de amor, um pouquinho de reconhecimento, um pouquinho de atenção, mas que as suas sedes, elas sejam satisfeitas de uma vez por todas na pessoa de Jesus Cristo. Então, do deserto, para o céu, do céu e no céu, então, nós podemos receber esta água viva que faz com que ela também possa jorrar para matar a sede das pessoas. Então, o grande objetivo de Jesus é aquilo que é a igreja neste dia de hoje, a igreja que é convidada a ser samaritana, ou seja, a igreja que deve estar sempre atenta a matar a sede das pessoas. E todo o agir da igreja, todo o trabalho missionário da igreja se desenvolve em torno dessa sede, de matar a sede das pessoas, levar elas a encontrarem Jesus Cristo. isso significa evangelizar. Isso significa evangelizar. Por isso que, nesse dia de hoje, convidaria você não só a compartilhar essas nossas reflexões através do Facebook ou visitando a nossa página, mas também se inscreva lá no nosso canal do YouTube, porque é uma forma de você também estar fazendo parte desta igreja samaritana, matar a sede daquelas pessoas que, às vezes, por outros caminhos, por outras vias, não conseguiriam encontrar com Jesus Cristo. Um grande número de pessoas já está sendo beneficiada por isso. Então, por isso, torne-se você também um agente, torne-se você também uma fonte de água-viva se utilizando deste canal, se utilizando desta forma de que a igreja hoje vem cada vez mais descobrindo de ser samaritana, de matar a sede das pessoas, a sede de Deus, em resumo, porque a falta, a sede de Deus é que faz com que a gente tenha outras necessidades que, muitas vezes, nós nem conseguimos identificar como sede de Deus, mas que, no fundo, é essa sede. Então, como a samaritana, possamos nós também sair deste poço e ir ao encontro do nosso povoado, por que não dizer também de samaritanos, e ali, então, anunciar que nós encontramos aquele que conhece a minha vida, conhece as minhas necessidades, tem o controle da minha intimidade e, por isso, é o único que pode matar verdadeiramente a nossa sede. Tenham todos um excelente domingo, um excelente final de semana.